É, galera, o homem falou e fez e agora a gente vai aguentar, né? Vai aguentar porque quem vai parar esse homem? Quem, né? E assim, já saiu um vídeo aqui no canal falando o card completo. A gente teve nesse domingo, dia 10 de dezembro, esse Fight Pass Habitation, que foi transmitido pelo UFC Fight Pass, cuja principal era preguiça e merengale. Já tem um vídeo aqui no canal falando do resultado de todas as lutas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou do evento. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar no final como sugestão pra você, porque esse vídeo aqui a gente vai ler os memes, né? A gente vai ler tudo o que foi postado até agora, porque no momento são 4 e 15 da manhã, você está vendo isso por volta das 8 horas, né? Que eu vou deixar programado pra você ver. Eu já vou deixar um monte de vídeo aí pra você se divertir nessa segunda-feira. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos ler exatamente o que o merengale falou que ia fazer. Ele falou, aqui está exatamente o que eu falei na luta. Isso foi postado dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro, que na verdade era pra ser o evento dia 9 de dezembro, depois vocês andaram pro dia 10. Você tem ideia de quão antigo é. O Felipe, por ser orgulhoso, vai querer trocar o wrestling. Eu vou quebrar, eu vou quebrar ele de 3 a 5 minutos de luta. Chegaram na lateral dele duas ou três vezes e ele vai repor a guarda pra fazer essa única coisa que ele faz. Porém, no último de luta que eu vou impor, era fazer ele colapsar. Eu vou pegar as costas dele, estrangular e finalizar a luta em torno de oito ou nove minutos. Muito similar com 2018. Algumas, alguns parênteses aqui, tá? A gente, de 3 a 5 minutos, ele quedou preguiça realmente, mas foi em dois minutos e pouco, então não foi de 3 a 5. Ele chegou na lateral, mas rapidamente ele foi raspado, então ele acabou ficando por baixo. Então, a gente não teve esse domínio que ele falou. Questão de colapsar o preguiça, isso aconteceu. Não nesse tempo que ele colocou, porque o preguiça bateu antes mesmo de encaixar o estrangulamento. Como a gente já conheceu, aqueles negativos também podem ter atrapalhado ele, mas, né, foi lá nas costas. Quando dominou, segurou um braço com a perna assim, ele ficou só com o braço defendendo e aí já era. O Menegalha foi. Quando colocou a mão, o preguiça já tava batendo ali. E aí não foi de 8 a 9 minutos, isso foi no tempo regular. Não foi no tempo regular, foi no overtime. No tempo regular era de 10 minutos, apenas finalização. Essa não ocorrendo, a gente ia pro overtime de 5 minutos, que valia a pontuação. E foi, faltando menos de 2 minutos pra acabar a luta, a gente teve a vitória do Menegale por finalização. Então, algumas coisas foram diferentes do que ele postou aqui, porém, nesse vídeo aqui, ó, ele falou como iria finalizar a luta. Vamos ouvir novamente. Fala, galera, o Menegale aqui, a gente tá no UFC Apex, a gente acabou de fazer a entrevista, e domingo agora, dia 10 de dezembro, vai ter minha luta com pena. Como eu venho falando, já finalizei ele uma vez, vou finalizar ele de novo, dessa vez vai ser no Gui, então vai ser o Real Naked Choke das costas. E tô muito feliz que eu vou participar da aposentadoria dele, o UFC já tá preparando aí uma cerimônia bem legal pra gente conseguir entregar a headguard, ele vai largar no chão, vai ser do tatame, vai ser incrível. E tô feliz de fazer parte desse momento na carreira dele aí, depois de finalizar ele, ele vai se aposentar, e o mundo vai ser incrível. E vida que segue, mais uma vitória pra minha carreira, e espero que vocês assistam, celebrem, e estejam ansiosos por essa luta, que eu tô muito feliz de estar fazendo parte disso. Valeu demais. Ele estrangulou das costas do preguiça. Ele falou e fez, tá? Isso foi incrível. Já falei, vou repetir. Pra mim foi uma das coisas mais legais que já aconteceram, porque o cara falou antes, ele postou várias vezes, ele falou várias vezes do que ele ia fazer, ele foi lá e fez, ele estrangulou, ele finalizou, cara. Isso é incrível. Imagina o cara postar, ó, eu vou pegar você no armlock, ele vai lá te finalizar no armlock. Porque quando você sabe qual é a finalização, tu pode fazer qualquer coisa, mano. Pega aqui uma mão de vaca, pega o rio Hulk, mas não me finaliza no armlock. Entendeu? Você não vai finalizar bem, a única coisa que o cara falou que vai fazer, você vai deixar? Então, tipo, isso que ele fez, tem que combinar. O cara é incrível, tá? O cara é incrível. E aí, como eu falei, agora já são 4h18 da manhã, a gente não tem tantos posts assim, a gente tem dois posts do Merigalho, um post do Gordo, e um post do John Dunham, e a gente vai ler tudo aqui agora pra você, ó. Vamos ver os posts do Merigalho primeiramente. Fala, pessoal, agradecer fundo no meu coração, toda a torcida, todo o pessoal que tava colocando energia positiva nessa luta, agradeço do seu coração, como eu falei no meu Instagram, eu recebi muitas mensagens de suporte, e essa vitória aí, só engrandeceu o Jiu-Jitsu, não só minha carreira, como esse mundo do grappling, foi uma bela, uma rivalidade construída, e agora a gente conseguiu aí a vitória. Feliz demais, de coração, obrigado a todo mundo, agora vem minha família, vem meus irmãos, meu pai, minha mãe, que eu tô com muita saudade, e é isso. Beijão vocês, pai e mãe, e Matheus Mauro, meus irmãos. Beijo. Fala, pessoal, agradecer. Ele postou essa foto com o Dunham, ele falou assim, nunca duvide desses caras, nunca duvide desses caras. A gente teve o Gordon Ryan também postando, ele falou aqui, para de dizer que o preguiça, essa desistência dele foi, cara, eu não sei o que quer dizer essa palavra, a gente até na live, eu traduzi na hora, a galera falou que era tipo zebra, tipo falso, saca? Uma exceção. Uma exceção? Ela falou que é uma exceção, então tipo, para de dizer que esse fato do preguiça desistir, foi uma exceção. Ele foi quebrado durante os 15 minutos hoje, e desistiu antes do estrangulamento, está ativo, está encaixado. Uma vez desistente, que a gente até falou que é desistor, a gente criou uma palavra aqui. Uma vez desistente, sempre desistente. Essa desculpa dele antiga, já é mais inválida ainda agora do que nunca, tá? Então isso foi o que o Gordon postou, e o John Donahue postou falando assim, eu já até coloquei a tradução automática, aí algumas palavras não estão um pouco diferentes, eu arrumo aqui para você. Vitória em Las Vegas. Ele postou em inglês, tá? Ó, original, aí eu vim aqui na tradução. Nicholas Maregali conquistou uma tremenda vitória hoje à noite sobre o seu grande rival Felipe Pena por estrangulamento das costas, como uma das maiores performances da sua carreira para acabar com o incrível ano de vitórias deixou o Atlântico brasileiro verdadeiramente notável. Essa foi sempre uma batalha para determinar quem é o melhor do mundo fora do Gordon Ryan. Ambos os homens tinham uma reivindicação legítima sobre esse título, e essa noite foi resolvido. O senhor Maregali começou com pressão, sobreviveu a uma inversão precoce e voltou ao modo de pressão até chegar às suas habilidades letais de estrangulamento e ganhou de forma dramática. Finalizar um atleta tão bom de jiu-jitsu em 15 minutos é uma performance verdadeiramente impressionante. Houve outras grandes lutas dessa noite. Nick Rodge conquistou uma bela vitória sobre a estrela brasileira e os suaves, mostrando sua forte e quer habilidade de passagem. Mas o Fowler mostrou suas habilidades de finalização muito fortes com uma impressionante vitória de Kimura sobre o Raiz Arena. O grande atleta brasileiro Vitor Hugo teve uma vitória dramática sobre o Big Dan da New Wave. A partida foi muito mesmo quando os dois grandes homens estavam de pé e também no chão. Faltavam apenas um minuto e algo muito apertado o Vitor Hugo explodiu por baixo e inverteu o Big Dan para a posição de montada e venceu através do clássico americana. O Big Dan estava muito cansado. Foi uma grande luta para os espectadores com todas as lindas e lindas e o final dramático. Obrigada novamente ao Fiz Fiz Pés por mais um grande espetáculo e obrigada pelo vosso interesse na nossa abordagem de luta e pela jornada pelos nossos atletas. Desejo-te o melhor de Las Vegas. É. Por enquanto, só temos esses posts, né? Provavelmente o Meregale, mas a gente vai postar mais coisas e eu vou trazer aqui para você. Então, se você não é inscrito, se inscreva, cara! Que essa semana a gente vai falar muito. Dia 13 a gente também tem o Waiga, a gente vai fazer live, comentando até por real as lutas, o Mika vai lutar, o time mudou para lutar, o Tchekoni, acho que o Mischarck vai lutar por conta do joelho, né? Que ele machucou. Enfim, então vai ter muita coisa para a gente comentar aqui essa semana. Então, se inscreva para você não perder esses eventos. Não sei que horas ainda vai começar o Waiga sem que eu souber o Tchekoni aqui. E tipo, cara, a performance do Meregale foi incrível. Sério. Isso que ele fez foi incrível. E assim, a gente fica com aquela E agora? Quem vai parar o Meregale? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e aí te espero nesse vídeo que vai sair já já. Tchau.